Olá amigos, oi família, mais um vídeozinho curto aqui de Montevideo, capital do Uruguai O ruim daqui do Uruguai é isso aqui, chuva Quase todos os dias, já falei isso bastante aqui Chegando mais longe, vou mostrar a rampa aqui de Montevideo, vocês já estão enjoados Bom dia Brasil, estou aqui de frente a sede do Mercosul, Rio de Prata, bairro do Sul Frio congelando Bom dia Brasil